Parabéns Parabéns Quadratura Parabéns 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 da minha boa língua Esperanto. Eu provo para Deus duas palavras similares. Eles são idioma e língua. Você sabe a diferença entre língua e idioma? Começamos com idioma. Idioma é uma palavra mais general. A plena ilustrita palavra é comunicar a palavra de diferentes grupos de homogrupos. Então, eles estão ligando o fato de que o idioma eles falam a palavra para a língua de homogrupos. Então, sem detalhes, sem técnicas claras, sem regulações. Eles falam sobre idiomas de Europa. Eles falam sobre asias idiomas. Então, esse é um conceito mais general de comunicação entre os homogrupos. E a língua não é? A língua é mais específica, mais técnica. A língua é um sistema de signos com morfemas e fonemas, também para comunicar entre os homens, mas com muito mais específicos regulações e funções. Por exemplo, eles falam sobre a língua nativa. uma língua específica, uma língua específica de um povo, de um nascimento. Nós falamos sobre a língua etnia, uma língua específica, com regulações e apartamentos de toda a língua. Então, a língua é muito mais detalhes e técnicas. E essa língua também tem outros significados. Por exemplo, eles falam sobre o subsistema de língua. Por exemplo, se vocês falam sobre a língua científica, esse subsistema em uma língua para a língua. Você pode falar sobre a língua de música, sobre a língua bíblia, esses subsistemas de ideias generales para a língua. E, por exemplo, eles falam sobre o sistema de signos, ou sobre o sistema de signos, não apenas a palavra, nem apenas a Roma. Você pode falar, por exemplo, sobre língua de gestos, língua de bestos, língua de computadores. Você não pode falar sobre o idioma de bestos, idioma de computadores, mas sobre língua com apartamentos, técnicas e regulações. Então, lembro-me. O idioma é mais geral e mais preciso. A língua é mais técnica, preciso conceito para o sistema de signos para o comunicado. E espero que vocês pensam sobre esse fenômeno, muito curioso que é a língua. E, por exemplo, o teu temo é uma nebula. Porque vocês pensam que, até agora, os interlinguistas ainda encontram muito fáciles definir qual é o dialecto. Se a língua portugais é o dialecto da Latina, qual é o verdadeiro dialecto que diferencia de uma língua normal? Então, resta para você, a minha contribuição, idioma e língua. Obrigado por isso, e por você após o nosso canal de EASP, a Viva Gazeta de EASP. Coran Saluto, e até a próxima!